Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir os vídeos para ser notificado de mais vídeos. Yama foi envenenado no jantar, e Nana e Iazulf ficaram muito chateados com isso. Nana imediatamente entra no trailer e entra em ação para ajudar Yama. Nana começa a dirigir o trailer, mas não sabe dirigir direito e ele balança muito. Nesse momento, Nana bate em alguma coisa e o trailer treme muito. Você acha que Nana vai trazer Yama para o hospital com segurança? Os médicos conseguiram salvar Yama? Continua assistindo para obter detalhes. Yama, Iazulf e Nana chegam ao hospital e estão com o médico. Yama ansuava e não conseguia se livrar do veneno. O médico diz que Iazulf foi envenenado, seu rosto ficou branco. Yama olha para Nana e diz que não. Viemos com um motorista muito habilidoso, por isso aconteceu. Nana olha para Yama e sorri. Nana diz que estamos dois minutos atrasados para Yama. O próximo é o destino e começa a esperar pelo que vai acontecer com Yama. Você acha que Yama vai sobreviver? O que você acha que vai acontecer com Yama? O que vai acontecer nos próximos capítulos? Continua assistindo para obter detalhes. Continua assistindo para obter detalhes.